Item 36, processo 48.500, 28.62, 2011, 23. A grava interposto pela empresa elétrica do Sul, centrais elétricos, S.A., em face do despacho 3.179, de 2012, que não conheceu por intempestivo o recurso administrativo apresentado pela concessionária, em face do AI 87, de 2012, da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento de disposições contratuais relativas à manutenção das instalações de energia elétrica de sua propriedade. Diretor relator, doutor André Pertone. Mediante o auto de infração nº 87, lavrado em 16 de maio de 2012, a S.F.E. aplicou a EletroSul multa no valor de R$ 191.144,00. A penalidade foi aplicada em razão do descumprimento de disposições contratuais relativas à manutenção de instalações de energia elétrica de propriedade da EletroSul. Em 1º de julho de 2012, a EletroSul interpôs recurso via facsimile solicitando a reconsideração do auto de infração, afastando-se a penalidade de multa ou subsidiariamente sua conversão em advertência, ou ainda, em termos de compromisso de ajustamento de conduta. Alternativamente, solicitou a redução da penalidade aplicada e o arquivamento do termo de notificação 115.2011 da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica. A versão original do recurso administrativo foi encaminhada pela EletroSul em 12 de julho de 2012. Em juízo de reconsideração, a S.F.E. decidiu pela manutenção integral do auto de infração nº 42, ante a intempestividade do recurso, e encaminhou os autos à diretoria para julgamento em última instância. Em 16 de outubro de 2012, com base na argumentação da S.F.E. e à luz do disposto no parágrafo 3º do artigo 43 da Norma Organizacional nº 1, anexa à Resolução Normativa 273-2007, decidi monocraticamente não conhecer, por intempestivo, do recurso interposto pela EletroSul nos termos do despacho 3.179 de 2012. Em 29 de dezembro de 2012, a EletroSul interpôs nova petição, agravando a decisão, por meio da qual requer o conhecimento do recurso ao auto de infração nº 87, com base na sequência de eventos. Diz a EletroSul que em 1º de junho de 2012, uma sexta-feira, a concessionária enviou, mediante facsímil, o recurso ao AI 87. É fato. Na sequência, em 4 de junho, uma segunda-feira, a concessionária enviou, mediante facsímil, o recurso ao AI 88 de 2012. E que, em 5 de junho de 2012, uma terça-feira, a concessionária enviou os originais de ambos os recursos no único envelope de SEDEX com AR. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não foi consultada aqui, mas, claro, o caso é claramente de intempestividade. E o agente não pode se eximir de demonstrar a tempestividade do seu recurso. Não bastam alegações, especialmente de que foi postado pelo SEDEX ou qualquer outro meio, como, aliás, na sequência, isso foi examinado no parecer 64 de 2013, no item subsequente da pauta. Então, por isso, a Procuradoria apela pelo conhecimento e desprovimento do agravo, antes, a intempestividade do recurso original. Aqui, senhores diretores, vou sintetizar a fundamentação. Nós estamos analisando o alto de infração número 87. Então, conforme relata a concessionária, em 1º de junho, uma sexta-feira, ela mandou, de fato, por fax o recurso ao AI-87. Na segunda-feira, ela mandou também por fax o recurso ao AI-88. E aí, entramos no mundo da inferência da concessionária. Que, no dia 5 de junho, ela encaminhou para o SEDEX o recurso ao AI-88. E que, nesse mesmo SEDEX, encaminhou, junto com o recurso ao AI-88, o recurso ao AI-87. Só que, o nosso protocolo, ao receber esse documento, consta de registro do nosso protocolo, apenas o recurso ao AI-88 e não há menção alguma ao AI-87. Eu faço a seguinte diferença. Caso, de fato, isso tivesse ocorrido, imagino que o recurso ao AI-88 seria acompanhado de um anexo que seria o recurso ao AI-87. Talvez a pessoa do protocolo, ao manejar os documentos, não conseguisse discernir um documento do outro e registraria como um documento só, mas estaria os dois. O que não aconteceu. O documento é só do recurso ao AI-88, o documento digitalizado também é só o recurso ao AI-88. E, devido a essa inferência, a gente não tem como avançar e mantém uma intempestividade do recurso. Acho que eu não vou ler o voto. Em síntese, o voto explica essa situação e busca jurisprudência para isso, mostrando que é a atribuição do agente mostrar que protocolou o recurso na data correta. Então, seja o ARGUI, que mandou o recurso ao auto de infração em 87, em conjunto com o recurso ao auto de infração em 88, no mesmo envelope, infelizmente, tanto no nosso protocolo, como no processo, como na superintendência de fiscalização, não existe nenhum registro desse documento que eu não posso acatar nos autos. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0028.62.2011.23, voto por conhecer do agravo interposto pelo Eletro-Sul e no mérito negar-lhe o provimento, mantendo o despacho 3.179 de 16 de outubro de 2012, bem como a multa imposta pelo auto de infração 87, no valor de R$ 191.144,00, a serem recolhidos conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. O ato decidiu por conhecer do agravo interposto pelo Eletro-Sul, o centro das elétricas no mérito negar-lhe o provimento, mantendo o despacho 3.179 de 16 de outubro de 2012, bem como a multa imposta no auto de infração 87, 2012, da SFR, no valor de R$ 191.144,62. R$ 191.144,00.